Música Ó Senhor, nos queres por ministros Duma nova aliança aqui Para tal devemos no espírito Da palavra a vida extrair Oh, aleluia com as ministros Jamais da letra, mas do espírito Da sã palavra constituídos A todos damos vida Damos vida Foco no saber em soberbece Criticas e egoísmo traz Mas a quem o ama Deus conhece Utilizar seu edifício faz O vão saber em soberbece Exclui a outros, amortece Mas o amor amadurece Seu vivo edifício Edifício Que tenhamos firme atitudes Quando a palavra nos vier Não só conhecendo em plenitude Mas a praticar e a viver A nossa prática atitude A alma enche de saúde Dispensa fé em sãs virtudes Na fé de todo ouvinte Tudo ouvinte Simplicidade e pureza Que a Ti, Senhor, devemos dar Com ardil, astúcia, sutileza A serpente quer nos apartar Simplicidade e pureza A Ti, devidas que riqueza Em nós, achadas, sempre sejam Ó Cristo, noivo amado Noivo amado Teu nome sempre invocamos E a vida da alma renunciamos É o que vai qualificar-nos A sermos bons ministros Bós ministros